Senhoras e senhores, eu falei que ia ter mais Marvel Super War e cá estamos nós hoje para jogar The Ancient One, ou a Anciã do Doutor Estranho, né? A gente tem esse personagem aí sensacional pra jogar hoje e um pouco mais complicado. Se você não viu o último vídeo, tem aí a playlist no topo da descrição com todos os vídeos de Marvel Super War, inclusive jogando com o Visão que eu tava devendo pra vocês, certo? E eu tô devendo pro meu brother Vini aí o Tocha Humana também, né? Mas eu ainda não aprendi a jogar de Tocha Humana, mas quando eu aprender eu vou trazer pra vocês. Enfim, vambora, mais uma partidinha The Ancient One, ou a Anciã, que é uma personagem bem legal. Ela trabalha com esquema de mandala e eu vou ter que explicar nesse jogo pra vocês. Eu já respondi, ah, nossa, eu tinha parado de jogar Marvel Super War. Tem no meu último vídeo aí do Visão o motivo, assiste lá porque eu fui MVP, foi um partidão, tá? Foi um partidão, então pode ir lá assistir, não precisa ter dó. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, eu preciso muito da sua ajuda também, com o seu compartilhamento, porque o meu canal, o YouTube só tá entregando vídeo Rainbow Six pra galera. Vídeo de Marvel ele esconde, assim, ó. Eu bosta no vídeo de ver o Rainbow Six, moleque, ele manda pra todo mundo. Aí eu bosta no Marvel os caras, não, não sei porquê. Mas enfim, segue o baile. Eu vou fazer top lane The Ancient One. Ela funciona na mid lane e eu ouvi pessoas dizendo que ela funciona na jungle, tá? Mas aí não é comigo. Bom, a primeira habilidade que você vai liberar é a damage dela, a habilidade de dano. E a segunda habilidade que você vai liberar é o blink dela. A gente vai liberar o blink rápido por um motivo muito importante. As duas habilidades combam e elas são muito importantes porque elas dão um terceiro ataque quando elas combam. E esse ataque é importante pra fazer camadas de poder. O que são camadas de poder? Depois de um certo número de habilidades que você acerta, você vai ganhar umas camadas de poder. Essas camadas vão... Ele vai ficar da grama jogando escudo. Olha que fila da mãe. Bate no mínimo, caceta. Ela vai te dar camadas de poder, tá? Pra ti, mas o que que... Nossa, eu tô muito lascada porque assim, eu já vou logo encarar um Capitão América. Eu joguei com ela, mas ela não é um personagem que eu ainda sei jogar muito bem. Enfim, se você acerta esse tiro que eu tô dando aí dela, certo? Esse arremesso aqui, ó. Ima do Blink, em sequência, surge uma Mandala ao seu redor que vai explodir e dar dano. Esse dano com a Mandala vai... Ai, caralho, tá foda. Eu vou sofrer muito nessa aqui, mano. Vai ser bem foda, vai ser bem foda. Eu dei muito azar porque eu peguei ainda um cara de Capitão, entendeu? Hum, vai ser embaçado. Mas vamos lá, vamos insistir. E o que que você quer? Você quer acertar a roda dessa habilidade dela? Porque vai te deixar no estado que eu tô agora, certo? Que é o estado de pico, de habilidades. Não, não tô ainda. Pera aí, tenho que pegar o pico de habilidades. Tô com duas aqui, ó. Tá vendo essa marcaçãozinha aqui, ó. Eu preciso de três camadas de poder de Mandala pra entrar no pico, porque aí o pico vai dobrar os meus ataques. Tá? Então essa é uma doabilidade. Você tem que combar essas duas. Damage, arremessar essa bagaça que vai e volta. Que quando chega em você, te dá shield. E o Blink que vira a Mandala. Ok? Essas são as duas coisas que você vai ter que fazer. Uma parada que eu vou conseguir fazer com esse capitão é, quando ele jogar o escudo, que vai ser tipo agora, eu vou conseguir muito machucar ele, mas eu vou morrer. Ah, vai ser foda. Quando você consegue pegar as três camadas de poder com ela, fazendo esse combo que eu te mostrei logo no começo, do damage com o Blink, ela vai ganhar um boost, certo? E esse boost vai dobrar os arremessos seus e vai aumentar o dano. É isso que você precisa focar. E esse é muito difícil. No mid funciona bem. Tá? Aqui eu vou falar pra vocês que eu tô sofrendo um pouquinho no top e é muito difícil. É muito difícil. Tá? E a última habilidade dela que tem é fortíssima, é esse clone dela. Certo? E esse clone, ele tanca um pouquinho de dano, certo? Tô com duas camadas já. Vai, explode, mandala. Como vocês podem ver, eu já tô ficando forte. Essa é a parte legal dela. Quando você comba todas as habilidades, ela fica bem forte. E ela tem o ult dela, que eu já vou mostrar pra vocês também. Certo? É, bobão, relaxa. Daqui a pouco eu vou crescer em cima de você, você vai ver se não. Se ele não montar a build certa, mano, eu vou tá comendo ele pro late game, confia. Mas se ele montar a build certa, eu tô ferrando. Beleza? A ult dela me dá a visão de todo mundo no mapa. Vou conseguir puxar ele pra torre, eu acho, hein? E a ult dela é isso. A ult dela, você enxerga todos os adversários do mapa por cinco segundos. E você pode ou jogar esse seu TP pra qualquer lugar do mapa, ou atirar isso em alguém. E aí você vai fazer o TP com esse cara. Você vai trocar de lugar com esse cara. Então esse capitão, por exemplo, ele tava na moita, como vocês puderam ver. E pra mim isso foi muito bom. Por quê? Porque ele na moita tomou, entendeu? Eu puxei ele pra minha torre, velho. Vocês tem noção que eu puxei o cara pra minha torre? Isso é muito legal. Sério. É uma habilidade muito legal. Então, mas vocês conseguiram ver todo o combo dele. Eu já estou felizíssimo com isso, digas de passagem, tá? Eu vou ter que dar uma recuadinha. Ele está melhor que eu na partida, tá? Não pensei o contrário ainda. Mas como vocês podem ver, eu consigo encher muito o saco dele. Principalmente quando ele tentar fazer isso, ó. Não deu, mas tudo bem. Esse meu avancinho é bem chato. Porque se eu conseguir combar isso certinho, eu dou stun nele e volto e dou meu combo completo. Certo? Então, e é isso que eu vou tentar fazer agora, ó. Puta, pior que ele tá fugindo horrores. Um turret de alívio foi destruído. Cara, se eles botarem uma pressão na torre agora, eu vou ter um pouquinho de problema. Eu preciso guardar, inclusive, esse meu negócio pra machucar eles um pouquinho. Nossa, aí eu tomei o famigerado, né? O seu clone que você deixa quando você usa aquela habilidade ali, levaram minha torre. Aí o ganho que lascou, véi. Aí sem chance pra mim. Nossa, mas a gente tá tomando surra em todas as lanes, né? Não é por falta de lane que a gente vai ganhar isso aqui, não. Tá bem difícil pra mim, oficialmente. Eu ainda sou o melhor do time, com mais gold e tudo. Porque eu consegui matar esse capitão. Mas mesmo o capitão sendo o penúltimo do time dos caras, ele tem mais gold do que eu. Então, assim, quando vocês podem ver, a situação tá bem ruim. Eu só tô feliz pra cacete, porque eu meio que consegui fazer o mais importante, que era... O combo pra vocês. Certo? Inclusive... Mas aí não vai ter como, né? Essa parte daqui está perdidíssima. A gente vai ter que jogar pra TF e ter que torcer pra conseguir segurar os caras na TF. O que eu acho bem difícil acontecer, viu? O que eu posso tentar agora, como os caras estão muito agressivos, é tentar puxar eles pra dentro da nossa base, um por um, sabe? Isso é uma parada muito legal dela. Por quê? Porque se você jogar com ela direitinho, eu vou conseguir puxar alguém. Se liga. Aqui vai ser o caminho, as senhoras estão muito ali avançados. Eu vou usar meu especial. E vou atirar. Acertei o Blade. Eu vou puxar ele pra minha base, mano. O Blade tá lá na... Ah, ele já morreu antes. Sai aqui em raiva. Vou dar um stunzinho nele. Pra ele ficar ligeiro. Ok. Então você viu como eu consegui puxar o Blade deles pra lá, pra base. É que ele já tinha morrido de qualquer maneira, né? O maluco deu mole ali. Mas isso é muito bom. Porque você destabiliza completamente o time dos caras se você conseguir calcular essa direção. Que eu ainda tenho que aprender um pouquinho. Porque eu fui bem na risca ali, tá ligado? Olha, quase veio em mim. Mas, cara, isso é uma habilidade muito legal dela. A ult dela é muito legal. Você consegue virar qualquer teamfight com essa ult bem utilizada. Pelo amor de Deus, Patifi foge. Eu vou ter que ir pra base lá, pra dar uma curinha. Mas eu vou tentar de novo separar eles na TF, entendeu? 3, 2, 1. Star-Lord tem chance de esquecer. Tá 18 barra 4 pros caras, né? A gente vê que a culpa de fato não foi minha. Mas tudo bem. Perdi, perdi, né, mano? Tem culpa minha também. Eu preciso esperar que eles avancem pra eu usar o meu especial. Pra eu puxar eles. E aí eu conseguir dar utilidade pra isso aí, tá ligado? Mas aí, pra isso, meu irmãozinho. Só com muita paciência. Deixa eu ter que manter bem a calma. Tem que usar o nosso stun pra salvar uns caras. Mas assim, eu só vou conseguir realmente sair na vantagem a hora que eles derem mole e vierem pra cima, entendeu? Calma. Eu acho que eu não vou ter chance de crescer, mas eu queria tanto ajudar mais o time com a minha ult. Meu amigo. Soltaram, hein? Tá, agora é a hora. Pera aí. Qualquer um que eu acertar, tá bom? Acertei o capitão. Vou jogar ele aqui pra minha base. Mas ele já conseguiu fugir. Não funcionou muito bem. E o problema é que você troca de lugares, sabe? Então, tipo, por certa maneira é bom. Você consegue surpreender uns jungles que tiverem perdidos. Mas, por outro lado, é ruim. Porque você se joga lá. Então, na verdade, você vai ter que pegar o cara que tiver separado do time dele. Então, o maluco tá na jungle, fazendo red. Você percebeu. Ou que nem aquele blade tava fazendo lá. Talvez aquela fosse uma bora. Ele tava fazendo o... 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 O demonhão aí. Mano, você se joga pra cima do cara e puxa ele, tá ligado? É um boneco que eu tenho que treinar bastante. Nossa, faz tempo que eu não postava uma derrota. Mas eu vou postar, sabe por quê? Porque fazer tempo... Porque vai ser muito difícil eu explicar todas as mecânicas dela, entendeu? E eu tenho que perder... Eu tenho que estar perdendo muito pra conseguir explicar as mecânicas. E a chance da gente perder e virar, né? Então vai ser muito difícil. Então, por exemplo, agora. Vamos ver se eu consigo puxar esse Capitão América aqui, ó. Ué? Ai, me dibrou. Pior que eu vou dar meu TP pra cá, no meio do nada. Mas tudo bem. Se você conseguir jogar direitinho e grindar bem, você vai ficar bem forte, tá? Pior que eu vou pegar meu corpo ali e já era, hein? Uma coisa que eu não gosto é que eu acho muito que esse Damage Reduced dela tinha que teleportar você pra longe. Não manter você na briga, sabe? Eu acho uma decisão meio estranha. Tudo bem que você pode circular. Onde o corpo dela encosta, você dá dano e stun. E isso é uma boa, porque às vezes você consegue stunar a equipe inteira se os caras juntarem em você. Porque o tempo que você tá fora do corpo nela, tá com defesa. Mas ainda assim, eu acho que talvez como um escape fosse melhor do que como um... Um... sei lá. Um zone agressivo, sabe? Enfim, acho que vocês entenderam. Não sei se vocês entenderam. Mas talvez vocês tenham entendido. Talvez não. Manda aí. Nos comentários, vocês entenderam ou não? Passei o stun nos caras. Dei o blink. Vou estourar a mandala. Estourei a mandala. Puxei. Cara, isso foi muito bom, velho. Isso foi uma treta muito boa, mano. Cara, isso foi uma treta muito, 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 muito inesperavelmente boa. Eu podia tentar, mano, destabilizar eles agora com a minha ult. Porque tá só o Blade, a tempestade ali. Se eu acertar, eu consigo pentelhar eles bastante, mano. O nosso Star Lord cresceu muito, velho. Machucar eles um pouquinho. E aí, se eles estão mandando um TP pra uma posição esquisita ali. A dencho antes deles. E agora, vou tentar puxar essa... Hum, errei, que merda. E eles estão vindo atrás de mim agora. Nossa, aí eu me lasquei muito, porque eu errei aquela magia. Você tem que usar e usar o outro dedo pra avançar até ele ter certeza da direção. Ela é bem rápida e ela vai bem. Mas eu fui puxado. Eu errei, tá ligado? Então, aí, mano, eu achei um boneco muito difícil. Eu achei umas mecânicas descomplicadas, tá ligado? E é aquilo. Se você grindar durante o jogo bem, se você ficar forte. O seu late game é insuportável, velho. Esse boneco, na hora que ele chega, dá desespero, mano. Mas se você não grindar tão bem que nem foi eu. Eu sofri um pouquinho contra esse Capitão América. E meu time inteiro acabou perdendo, né? Então eu não consegui ficar forte. Mas ainda assim, você vê que ela é útil, sabe? Tipo, que ela consegue atrasar. Ela consegue dar um stun meio brabo, assim. Mas eu vou tentar puxar um deles pra cá... Não deu. Ah, não deu. Se eu conseguisse ter acertado isso aí, eu conseguia ter puxado algum deles pra base. Mas tudo bem. Meu time tá conseguindo segurar bem pra tá 33 a 13. É uma parecida que ficou bem difícil pra gente. Não vai dar. Que raiva. Mas vai dar pra levar a torre. Cara, literalmente é bem incrível, inclusive. Como que isso aqui ainda... Como essa partida ainda... Taquei stun. Mas não deu, não. Blaze dos caras tá muito forte. Capitão tá muito forte. Você vê que eu pulei no meio da treta. Eu consegui stunar eles. Mas a gente tava só em dois ali. Foi meio vacilo. O nosso blaze tá nível 15. O blaze dos caras tá nível 18. Assim, a partida tá totalmente fora de controle, sabe? Mas eu acho que no final das contas, pra esse personagem em específico, é muito legal. Porque mostra os vários encaixes que você tem durante a partida, sabe? Que vai acabar agora. Não deu mesmo pra segurar. Foi meio difícil. Mas, ainda assim, deu pra mostrar bastante das mecânicas dele. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar muito boa com a anciã. Eu, particularmente, não sei até onde é o meu estilo de jogo, né? Não sei mesmo. Mas não, é um personagem pra se ignorar, entendeu? Enfim. Desculpem por ter apostado numa derrota. Mas deu pra explicar bem as mecânicas. Se vocês quiserem, mas se esse vídeo bater muito like, eu posso ter uma vitória de Rechange 1, tá bom? Se não, acho que é uma personagem que eu não devo jogar mais tanto, não. Ó o Namor, caralho. Namor em MVP. Queria dizer isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vi que alguém pediu um salve ali durante a partida. Um salve aí pra quem foi que pediu. Eu não vi. Mas deixa eu dar like pra todo mundo aí. Tamo junto. Uma bela do Massurro. Uma bela nota 5.1. Mas expliquei mais ou menos as mecânicas desse boneco que eu não vou usar muito. Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu like. Até a próxima. It's out.